A celebração de Corpus Christi começou ainda na madrugada pelas ruas de Alpinópolis. Já é uma tradição de muitos, muitos anos, de toda a Igreja Católica do mundo inteiro. Hoje, como um dia da instituição da Eucaristia, é o dia principal da nossa Igreja. A importância para nós como cristãos, isso para nós representa uma coisa muito, muito bonita, uma coisa muito boa, né, Alex? Nós que somos alpinopolenses, nós que somos religiosos, e que essa tradição não apague por aqui não, que ela segue, segue por muitos, muitos anos. Dezenas de fiéis dedicaram seu tempo para enfeitarem a ladeira que liga a Capela de São Benedito à Igreja da Matriz de São Sebastião. Quinta-feira Santa, Corpus de Cristo, o corpo e sangue de Jesus são a certeza de que a eternidade começa aqui na Terra, mas o seu prolongamento é na presença do Pai. Ao nos alimentarmos da vida de Jesus, já nos colocamos diante dele, como filhos que vivem a verdadeira vida naquele que tudo pode e que tudo santifica. Aprendi os primeiros passos com os meus pais, Zé Solino e Milda. Somos uma família numerosa, temos já uma descendência de quase 500 pessoas, entre agregados e amigos também de Alpinópolis. Hoje, nessa cerimônia, a gente tem Deus em primeiro lugar. O Santíssimo Sacramento ilumina nossas famílias, cuida de cada detalhe, de cada coração de mãe, de pai, de filhos, de estudantes, de pessoas que ajudam a construir o Alpinópolis mais feliz, mais unido e mais orante. Com os tradicionais e famosos tapetes confeccionados pelos fiéis, as imagens sacras são reproduzidas e o dia santo contagia a população. O que falou desse momento de fé cristã? A importância desse dia é o dia que a Igreja Católica celebra aquele momento que Jesus sai do Sacrário e vai até o povo. Qual que é o significado? Jesus se faz presente nas pessoas e as pessoas têm a oportunidade de celebrar e comemorar esse dia tão lindo que é a nossa Eucaristia da Igreja Católica. A Eucaristia é o centro, é o ápice da nossa vida. Além de ser pão dos anjos, é pão da gente. Jesus pode tudo. E Ele fez esse grande milagre antes de partir, transformando uma migalha de pão em seu corpo e sangue. E hoje é a grande festa da Eucaristia nas nossas ruas. O pão nosso, o pão do céu, Jesus na Eucaristia. A analogia feita pelo padre Reginaldo revela a grandiosidade de Cristo, que se fez pequeno para mostrar toda a sua misericórdia. A celebração do Corpus Christi é bonita porque ela envolve toda a comunidade. Assim como na fabricação do pão, ela precisa da farinha e passa por muitas mãos até chegar o pão à nossa mesa, assim também a Eucaristia que nós vamos comungar. Antes dela chegar aqui nessa mesa do altar, ela passa por um processo. para a gente ver que Deus quer também, quis ficar dessa maneira, justamente para que o ser humano pudesse participar dessa elaboração. Deus tem todo o poder do mundo, mas não faz nada sozinho. Deus sempre precisa do ser humano, da colaboração. Veja bem, Ele não precisa de nada, mas Ele quis precisar de mim e de você. Então, celebrar Corpus Christi é olhar para essa beleza de Deus que quer a nossa colaboração. E é bonito também a gente ver a comunidade, como a gente viu aí, se reúne. Desde a meia-noite, estão indo às ruas, trabalhando, confeccionando. Isso que é bonito. Isso que faz a Eucaristia. A Eucaristia que nós vamos, daqui a pouco, comungar neste altar, é a Eucaristia que também tem as muitas mãos, muitas mãos, para que todos nós, juntos, com as mãos, juntos, unidos, nós possamos louvar, bem dizer e adorar aquele que é o único Deus e que, sendo tão forte, tão poderoso, quis se fazer tão pequeno num pedaço de pão para nos alimentar. Então, isso é muito grande, esse mistério. Muito grande. Só nos cabe aceitar na fé, adorá-lo, adorá-lo e vê-lo presente em cada irmão e irmã que também colabora nesse projeto de salvação de Deus.